E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre peixes que gostam de água velha. E quem sugeriu esse vídeo foi o nosso amigo inscrito aqui do canal, o Hashirama Conservador. Tá bom? Então, muito obrigado, Hashirama, por ter dado essa sugestão. Eu achei a ideia sensacional. Eu acho que é um tema bem legal para a gente abordar, de fato, né? Para a galera entender o que significa água velha, no caso, água madura, né? E quais peixes gostam de viver nesse tipo de água, tá? E antes da gente começar mesmo a falar sobre os peixes, é interessante informar para a galera que ainda não sabe o significado de água velha. Bom, água velha significa que é uma água madura, é uma água apropriada para peixes um pouquinho mais exigentes, né? Que tenha bastante biologia ali dentro. Bactérias que vão beneficiar bastante os animais. Muitos peixes acabam partindo para o outro mundo. Peixes que gostam de água velha e são colocados em águas mais jovens, né? Por assim dizer, águas muito novinhas ainda. E acabam partindo por causa disso. E o aquarista não entende nada. Que até alega, Mas minha água não tem amônia, minha água não tem nitrito, não tem nada disso. E meu peixe simplesmente partiu. Bom, isso acontece muito, tá? Principalmente com esses peixes que eu vou citar nessa lista. Porque eles dão preferência em uma água mais madura, tá galera? Ah, Lincoln, mas assim, qual o tempo exato para deixar uma água madura? Bom, tem uma galera que diz um tempo exato. Seis meses? Três meses? Dois meses? Bom, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não tenho como dizer isso a vocês, tá? E nem tem como saber se a água realmente está madura. Não tem um teste de amadurecimento de água, né? Mas a gente pode identificar alguns padrões. Como por exemplo, o aquário não está dando mais alga com facilidade. É um aquário extremamente controlado. Não tem tanto, mas a necessidade de fazer TPAs com tanta frequência, sim. A água não sobe o pH, não desce o pH. Está sempre estabilizado, tamponadinho. E o mesmo vale também para amônia que não sobe, nitrito que não sobe. É um aquário extremamente equilibrado. Então, são esses padrões, por exemplo, né? Existem outros padrões que a gente deve observar fazendo todos os testes necessários. E vendo o tempo passando, a gente vai observando que a água realmente vai ficando mais madura e pronta para receber alguns peixes um pouco mais sensíveis, tá bom? E uma água madura também, a galera não costuma fazer muita TPA. Tirar muita água, no caso. Pode até fazer TPAs semanalmente, mas evitando tirar muita água. A galera costuma tirar 10%, 15% para manter aquela água ainda no padrão correto para os seus animais. Então, basicamente é isso. Eu não posso precisar aqui o tempo. Tudo vai depender de vocês, aquaristas. A forma como vocês vão montar o aquário de vocês. O sistema de filtragem, que é algo extremamente importante para o amadurecimento do aquário. A disposição das coisas que vocês vão colocar ali dentro. Porque tudo vai acumular bactérias, né? Nas rochas, no substrato, nas mídias principalmente, é claro, né? É para isso que elas estão ali. E até mesmo as plantas ajudam bastante nesse tipo de amadurecimento da água, tá? Para quem gosta de plantas, é um prato cheio. Ajuda muito a consumir matéria orgânica, a manter sempre o aquário estabilizado, beleza? Então, entenderam mais ou menos como funciona água velha? No caso, água madura? Então, acredito que depois disso, podemos ir para o vídeo, né galera? Então, vamos lá! Número 1, Ramirese. Pois é, galera. O Ramirese adora água velha, tá? Muitas pessoas que colocam o Ramirese recém-ciclado o aquário, às vezes, é claro que não é sempre, tá? Mas já vi muita gente reclamando que ciclou o aquário. No caso, às vezes ciclou por 15 dias, 20 dias, deixou ali ciclando. Colocou o Ramirese e não deu uma semana e o Ramirese partiu para o outro mundo. Pois é, galera. O Ramirese gosta de água velha. É uma água que já tem tudo estabilizado certinho para ele poder ter uma vida confortável e saudável. Porque a água muito nova, imatura, né? Por assim dizer, ela pode a qualquer momento ter algum problema de amônia ou um pico. Pode dar durante a madrugada de amônia. O pH pode cair ou subir bruscamente em algum momento do dia. Tudo isso pode acontecer em poucas horas. E isso pode ser um fator decisivo para mandar o peixe de vocês para o outro mundo. E no caso do Ramirese, é isso que pode acontecer, tá, galera? E o Ramirese gosta muito desse tipo de água mais madura. Então, se vocês querem realmente ter um Ramirese aí durando por muitos e muitos anos, é sempre bom oferecer uma água mais madura para eles, tá? Então, eu teria paciência antes de colocar um Ramirese ali dentro, tá bom? E eles vivem numa faixa de pH de 4.5 a 7.0. E a temperatura vai de 24 a 30 graus. E vocês podem colocar Ramireses a partir de aquários de 40 litros, 50 litros. Eu acho que já é uma medida bem legal. É um ciclídeo anão, bem pequenininho. Não ocupa tanto espaço assim dentro do aquário. Colocando algumas plantinhas, que é uma coisa que eles adoram, vocês vão tirar de letra, tá? É um peixe considerado aí um pouquinho complicado de cuidar por causa dessas exigências que ele tem, né? De acabar partindo para o outro mundo subitamente. Devido à qualidade da água. Então, tem que se atentar bastante com relação a isso, tá bom, galera? Então, esse recado está dado. Esse é o nosso primeiro peixinho da lista que gosta de água velha. Valeu? Número 2, tetraneon. Outro peixe também que a galera reclama pra caramba, alegando que é um peixe sensível, que qualquer coisa está partindo para o outro mundo. Olha só, há muitas controvérsas com relação ao neon. Bom, de fato, tem muitos neons que chegou no aquário de vocês e, às vezes, um, dois, três dias, acaba partindo para o outro mundo. Eu entendo. Muitas pessoas alegam muito isso, tá? E acabam até julgando o animal, dizendo que ele é muito sensível, frágil, é um peixe que não é para qualquer um, enfim. Olha, eu tenho um neon aqui e eles possuem mais de dois anos. Eles estão no aquário da minha mãe, que é um aquário extremamente maduro. É um aquário aí de mais de dois anos. Está lá com as mesmas mídias biológicas, mesmo substrato, praticamente as mesmas plantas, enfim. É um aquário aí que não teve praticamente nenhuma mudança nesses últimos anos. Então, eles estão lá super bem, tá? E eu nem pretendo colocar mais peixes ali dentro, por enquanto. Porque eu respeito bastante aqueles velhinhos. Os neons estão bem velhinhos, eles estão partindo pouco a pouco de velhice. E vocês podem ter neons durando aí por anos e anos com vocês, tá, galera? É só ter paciência. Querem ter um cardume bonito, saudável de neons? Espero o aquário amadurecer um pouquinho mais. Não precisa esperar meses e meses. Vai depender muito aí, como eu falei no início do vídeo, da questão da filtragem, da qualidade da água, da forma como vocês estão tamponando a água também, para não ficar oscilando demais. As TPAs que vocês estão fazendo. Não adianta fazer uma TPA tirando a água dos seus aquários e colocando uma água que, às vezes, pode estar ruim, né? Uma água com pH diferente do que está no aquário, uma temperatura diferente. Então, tudo isso vai influenciando na saúde dos animais, tá? Então, assim, dá para ter neons extremamente fortes, resistentes. É só oferecer a eles um aquário apropriado com aquela água velha, tá? Neon gosta muito de água velha. Então, o segredo para manter o neon aí por muitos e muitos anos é a água velha, beleza? E, é claro, uma boa alimentação, né? Não adianta oferecer uma água velha se vocês estão oferecendo uma comida de baixa qualidade. Eles vivem numa faixa de pH de 4,5 a 7,0 e a temperatura vai de 24 a 30 graus, valeu? Número 4, acaradisco. Outro peixinho também que levanta aí muitas e muitas polêmicas a respeito da sua fragilidade, né? Mas é aquilo. Colocou o acaradisco numa água muito imatura onde pode oscilar o pH durante a madrugada ou durante o dia também, né? A temperatura também é um fator muito importante para o acaradisco. Tudo isso vai influenciando na saúde deles. E, a qualquer momento, se vocês não cuidarem do aquário, um disco de vocês pode realmente partir para outro mundo, tá? Então, água madura. Esperem ciclar muito bem o aquário de vocês. Se vocês já possuem mídias biológicas já cicladas de outro aquário, pode utilizar para acelerar isso, pode utilizar uma água de um aquário de confiança que vocês possuem já também, uma água mais madura para colocar esses peixes, né? Não tem problema nenhum. O importante é oferecer uma água de qualidade, uma água madura para eles. E, de preferência, que não tenha nada de amônia, de nitrito. Tudo certinho, tá? Limpem muito bem o aquário de vocês. Mantenham sempre a higiene em dia para vocês terem um disco forte. Porque o disco é um peixe, como qualquer outro, forte, né, galera? Ele pode ter uma vida muito longa com vocês. É só cuidar. Não tem segredo. Siga o padrão que vocês não vão ter dor de cabeça. Para vocês não ficarem depois julgando o animal, dizendo que ele é muito frágil, que qualquer coisa ele já está partindo. Primeiro, antes de acusar o animal, revejam os cuidados que vocês estão tendo com esses animais, tá? Estudem. Não peguem um peixe porque vocês acharam bonito. Porque tem gente que tem peixe e nem sabe o nome da espécie. Simplesmente comprou porque achou bonito. Não pesquisou, não estudou a fundo sobre o animal, o que ele gosta, o tipo de alimentação dele, nada disso. Então, tudo isso vai influenciando, tá? Então, antes de mais nada, estudem o animal antes de ficar julgando a saúde, né, a resistência dele. De fato, o disco subiu a amônia, oscilou um pouco a temperatura. Pode ser que, de fato, isso pode acarretar em alguns problemas de saúde. Mas tudo isso também precisa ser controlado por vocês, aquaristas. Valeu? E eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.0. Temperatura vai de 25 a 28 graus. Número 4, cascudo. Quando eu falo cascudo, eu me refiro a todos, tá? Basicamente, todos eles. Então, não vou muito me aprofundar sobre parâmetros, porque cada cascudo tem o seu parâmetro, né? Tem um grupo que gosta mais de viver em águas bem ácidas. Outros gostam também de viver um pouco mais em águas mais alcalinas. Mas, no geral, eles gostam mais de uma água ácida, tá? E puxado para o neutro também. E temperatura, basicamente, é quase a mesma coisa. Gira em torno de 24 a 28 graus, tá? Então, o cascudo é um outro peixe também que gosta de águas velhas, até porque é um animal aí que gera muita carga orgânica, principalmente aqueles cascudos mais robustos, né? Aqueles cascudos mais jumbos, que estão o tempo todo consumindo madeira do aquário, né? No caso, os troncos, consumindo algas, comendo bastante, então, eles sujam bastante, né? É natural. Comeu muito, vai sujar muito. E eles reviram muito substrato. Então, mais um motivo para vocês terem um aquário bem maduro, porque misturou o substrato, revirou tudo, vai levantar matéria orgânica, provavelmente. Pode acabar gerando desequilíbrio no pH. Então, mexeu no substrato, pode ser que o pH caia, pode ser que o pH suba, dependendo, né? Se tiver algum tipo de fragmento de alguma rocha que faça o pH subir. Ou então, devido à matéria orgânica debaixo do substrato, pode ser que faça o pH cair bruscamente, e afetando a saúde dos outros animais ali dentro. E a dele também, né, galera? Então, tem um aquário bem maduro, porque se eles revirarem o substrato, não vai ter nenhum tipo de problema relacionado, tá? Então, ciclem muito bem o aquário de vocês, esperem o tempo que for necessário, usem acelerador biológico, se vocês querem realmente acelerar, colocar peixinhos o quanto antes, porque nós sabemos que todos nós aquaristas somos ansiosos. Queremos peixe dentro do aquário, né, galera? Então, vamos aí também oferecer o melhor pra eles, beleza? Número 5, otocínculos. Outro peixinho também, que é danado de partir pro outro mundo, sem mais nem menos. A galera reclama demais quando compra o otocínculo, chega em casa, coloca dentro do aquário, e o animalzinho acaba partindo, tá? Vale lembrar que os otocínculos são coletados na natureza, onde existe aí uma biologia muito bem estabelecida, é um local extremamente maduro já, ou seja, se pegar um animalzinho como esse e botar num aquário muito novinho, ou que ciclou de forma incorreta, obviamente, ele vai acabar partindo, tá? Ou vai adoecer. Então, tem que tomar bastante cuidado, amadureçam bastante esse aquário antes de colocar otocínculo. Não saiam simplesmente colocando uma água muito nova e colocando um monte de otocínculo, porque, de fato, pode ser que eles acabem partindo. Pode ser que não, a gente torce, né? Pra que isso não aconteça. A gente só torce sempre para o bem do amigo aquarista. Mas, na dúvida, ofereçam aí uma boa qualidade, deixem o aquário ciclando bem, se for necessário, utilizem aceleradores biológicos, mantenham o parâmetro correto também, pra não ocasionar em perdas dentro do aquário, porque o otocínculo, de fato, mudou muito o parâmetro de uma hora pra outra, ou de um dia pro outro. Pode ser que isso seja fatal pra eles, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Valeu? E eles vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.2. E a temperatura vai de 20 a 28 graus. Então, esses foram os 5 peixinhos que gostam de águas velhas. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês, comentem bastante também. Querem ver uma parte 2? Deixe aqui nos comentários, tá? Eu acho que é um assunto muito interessante pra gente abordar, fazer novas partes no futuro, citando outros peixes, pois é claro que não existem somente esses 5. Muitos outros gostam de água velha também. De preferência, todos, né? Todos os peixes gostam de uma água mais madura. É claro que existem aí o seu grau, né? De mais exigência. Vai de peixe pra peixe. Tem peixe que tolera numa boa. Águas bem mais imaturas, por assim dizer. E vive numa boa. Se vocês querem ver mais partes sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, porque assim eu vou saber que vocês realmente gostaram. E o like também, hein, galera? O like também é muito importante. Vai me ajudar bastante. ajuda a mandar esse conteúdo pra mais pessoas que têm essa dúvida. E assim a gente acaba fortalecendo outros aquaristas. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.